Nesse bololô todo tem Nájela Trindade, que agora tá passando de vítima a investigada, pra vocês terem uma ideia, o jogo tá virando pra ela, dizem que o Neymar tá muito confiante de ser inocentado, mas enquanto isso ele vai pra uma festa em Copacabana e não se reapresenta ao Paris Saint-Germain como ele deveria ter feito, ou seja, ele continua Neymar sendo Neymar em todos os defeitos, e ao invés de ter esse golpe, ter feito com que ele amadurecesse um pouquinho, acordasse, não parece que não mesmo, não parece que mudou nada. Eu sou Neymar, eu mando na história, dia 15, vai ser mais uma multa que vai ficar rolando aí. Não aparece no time, não aparece no dia, mas parece que tá esquecendo um detalhe, o Brasil ganhou a Copa América sem Neymar na seleção e muita gente tá dizendo que sem ele, o jogo rola solto, os outros têm mais chance de mostrar o seu talento em campo e eles vestiram a camisa pra valer, não teve cai-cai, você não viu esse tipo de coisa, né? Você não viu encenação, você não viu nada, não tô tirando o mérito do Neymar como jogador, mas a gente sabe os defeitos que ele tem e sabe o que esses defeitos já provocaram também em partidas que nós perdemos. Então, tem uma coisa rolando na internet que eu achei muito interessante, que diz assim, que o problema da gente faltar ao trabalho é quando o nosso chefe não sente a nossa falta e a gente viu muito bem essa situação na final da Copa América, que foi linda uma festa, uma seleção competente, um show de bola e ele tava lá pra assistir, quando na verdade o lugar dele era lá no gramado, era estar ao lado dos companheiros, era ter trazido pra gente também essa taça, mas não precisou. Se toca agora, dá pra entender que o jogo continua com ou sem Neymar, era bom parar pra pensar nesse tipo de coisa, ninguém é insubstituível, né? Bolacha é bolacha. Bolacha é bolacha. Você sinta a última bolacha do pacote, porque provaram... Alguém vai te comer, né? Ninguém vai, ninguém vai. Ninguém vai. E a gente também não tá pegando leve com a Nájula. A delegada tá acompanhando o caso, ela disse o seguinte, perguntaram, a Nájula vai ser ouvida mais uma vez? Ela falou, não, porque ela não tem mais o que provar, nem acrescentar. Ela também não serviu nada. O que ela falou, não provou nada, trouxe só um celular aqui que não serve de nada. O tablet, o relógio e o... Só mentiras, né? E o outro telefone, ela não levou, então ela não acrescentou nada. Não vamos ouvi-la enquanto ela não provar o que ela disse. Não provou que arrombou, né? O apartamento dela não provou nada. Absolutamente nada. Foi uma desculpa furada em cima da outra. O advogado, que é o número 3 ou 4, sei lá, aquele que veio da Bahia e que teve muito pouco tempo de convivência com a mídia, inclusive, porque já tava quase no final dos depoimentos, tá pedindo mais tempo aí pra investigação, não sei o quê, mas estão dizendo não, porque o trabalho básico, principal, que tinha pra ser feito, já foi, né? Obrigada. Obrigada.